O aumento no preço da gasolina, das contas de luz e água e de serviços públicos reflete diretamente no comércio. Os consumidores estão economizando cada vez mais e priorizando só o essencial. No meu caso, o básico do básico. A química necessidade vai, o transporte, a faculdade dos meninos, a alimentação deles na faculdade e também a alimentação própria em casa. Nem em loja eu entro. Neste shopping de São Luís, as vitrines são atrativas. Oferecem 10, 20, 30, 40 e até mesmo 50% de desconto. As liquidações parecem ser realmente a melhor saída. Tanto no final do ano como agora a perspectiva para o dia das mães, o dia do namorado, eles sempre se estocam mais esperando que tenha um crescimento do que não houve. E acreditamos que a promoção é a única saída nesse momento. Mas existem duas situações, as promoções verdadeiras e os falsos anúncios. É preciso cuidado para não ser enganado e sair no prejuízo. Olha, num momento difícil desses, a gente tem que procurar comprar o que há de extrema necessidade. Tudo que é supérfluo, tudo que não for de extrema necessidade, precisa ser pensado para que a gente não se afogue mais em dívida.